De acordo com o entendimento sumulado do TRT-3, julgue o item que segue a responsabilidade do executado pela correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito execuendo cessa com o depósito em dinheiro para garantia da execução. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula número 15, TRT-3, execução, depósito em dinheiro, atualização monetária e juros. A responsabilidade do executado pela correção monetária e juros de mora incidente sobre o débito execuendo não cessa com o depósito em dinheiro para garantia da execução, mas sim com o seu efetivo pagamento.